Esta semana, João Coutinho, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos uma celebração invulgar às marcas originais. A campanha Counterfeit Mini assenta numa abordagem totalmente inesperada ao tema da contrafação, recorrendo a todos os meios, menos os tradicionais. Esta campanha, para mim, marca o antes e o depois da publicidade, quando a Christopher Porter começou a fazer ideias fora da caixa. A qualidade não é muito boa, é uma qualidade de um filme que tem 19 anos. Na altura, surgiu uma marca chinesa chamada Lifans, que imitava minis, mas com cara de minis chinês, completamente de contrafação. Então, a agência fez uma campanha toda sobre isso, fez um DVD de 10 minutos, o que na altura era completamente impensável. Esta agência mudou completamente a maneira de nós vermos a mídia. Tinha um catálogo, tinha um DVD, tinha imensas coisas engraçadas, a brincar com isso, tipo, não compres coisas falsas e de contrafação, compra o original. Tinha uns filmes para promover esta campanha online. Estavam super engraçados, eu tive imenso sucesso. Esta campanha tinha um dos primeiros Titânio que houve em Cannes. Na minha opinião, mostra o antes e o depois da publicidade. Abriu-nos um leque de opções incríveis, que hoje em dia quase que é publicidade tradicional fazer um documentário ou um music video, e na altura não era. Foi completamente desrepetido. Para order Counterfeit Mini Coopers, visit counterfeitmini.org ou send a self-addressed stamped envelope to the Counter Counterfeit Commission. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.